Acompanhe agora a avaliação na ocupação dos leitos de UTI destinados a Covid-19 na macro região. Entre os leitos públicos e particulares em Ribeirão Preto, segunda e terça da semana passada, percentual em 95%. Na quarta, 94. Quinta, 95. Na sexta, 93. No sábado, 96. Segunda, 97. Terça, 96%. E hoje, 95. Em Franca, na última segunda, índice de 89%. Terça, 95. Quarta, quinta e sexta, 91%. No sábado, 89. Segunda, 92. Terça, 94. E hoje, não atualizado. Em São Carlos, na segunda e terça da semana passada, taxa de 81%. Na quarta, 85. Quinta, 86. Na sexta, 82%. Segunda e ontem, 84. E hoje, não atualizado. Em Araraquara, na última segunda-feira, 91%. Terça, queda para 83. Na quarta, nova queda, 77%. Quinta, 83. Sexta, 81. No sábado, 83. Segunda e ontem, 90%. E hoje, não divulgado.